Oi gente, meu nome é Mariana Becker, este é o meu canal, sejam muito bem-vindos. E bom, hoje eu vou estar trazendo um vídeo, sim gente, eu estou gravando um vídeo, não, avá, sério, não sabia disso. Mas enfim, hoje eu vou estar trazendo um study vlog, mostrando tudo que eu vou estudar hoje pra vocês e tal. Hoje eu não vou estudar ali, porque não, não tô afim de estudar ali, mas eu vou estudar na minha escrivaninha que tá atrás de vocês. Daqui a pouco eu já mostro pra vocês, tá bom? Então gente, se tu ainda não é inscrito, já te inscreva no canal, já deixa o likezão, que ajuda bastante, tá bom? E hoje eu, além de estudar, eu vou dar uma organizada na minha escrivaninha, porque faz um tempo em que eu não limpo ela, né? Não vou limpar as gavetas dela, mas eu vou limpar por cima, porque fica bastante bom, às vezes é bom dar uma limpada, tá bom gente? Eu limpo o meu quarto sempre, só que na escrivaninha eu não limpo, mas tudo bem. Vou dar uma limpada ali e eu vou mostrar agora a zona que está a escrivaninha pra vocês. Então gente, a parte de trás da janela, aqui depois a gente fecha pra ficar tudo escurão, tá aberta, eu sempre abro pra entrar uma claridade. Quando tá chovendo eu não abro, ou quando tá o tempo muito nublado eu também não abro. Mas olha a escrivaninha, gente, tem uma tralha aqui, tem caderno, tem produto solar, tem hidratante labial, tem perfume, tem luz, tem creme, tem esmalte, tem um monte de coisa aqui, gente, que não deveria estar aqui. Então eu vou dar uma limpa, e eu não vou mostrar limpando, tá? Ah, isso aqui é mais mostrando, eu estou de vlog. Mas eu vou limpar, e quando eu limpar depois eu volto, beleza? Pronto, gente, olha como dá uma diferenciada. Nossa, olha o antes e o depois. Eu deixo isso aqui, gente, porque minha boca tá muito ressecada, então é um limpeói. Toilhidrata. E é, gente, agora eu vou dar o meu jeito de começar os estudos de hoje. Bom, gente, ó, tá aqui por enquanto, ó, não terminei, ainda tem muita coisa pra estudar dessa matéria. E eu pego tudo no PDF, tá bom? Então eu vou começar os estudos. Estudar me seguindo lá no meu Estudigrã, eu tô mostrando mais detalhes lá pra vocês, tá bom? Então bora. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau 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 Tchau